E galera vamos fazer um vídeo aqui tudo no D-Class Tampa Eu já tentei editar esse vídeo já várias vezes hoje porque carai tem várias interrupções Isso é foda, tá blindado em 100%, freio 100%, motor, sucapamento, buzina Isso aqui dinheiro ali, orca, tá aqui luzes, kit de layout nenhum né, tom verde aqui, estampos Tá saquei do Cranbroke, ou que lembra do Cranbroke Tá pintura Tá preto Preto, tá preto Eu vou deixar o link dos canais aí, parceiro do meu, parceiro do meu canal aí Deixar o link do canal da Mariana aí, minha amiga aí E do Rafa7 aí, deixar o link do canal dos meus amigos aí E do outro canal aí que é meu amigo Deixar o link do canal dos meus amigos aí, beleza Eu vou trazer mais corridas aí, correndo com a galera aí Com a galera que eu jogo sempre Que eu jogo sempre, quer dizer, até errei Com a galera que eu jogo sempre, trazer mais corridas Trazer as novas corridas Eu vou trazer três, no momento eu vou trazer três Porque se querer eu apaguei a quarta corrida que eu gravei Vou gravar de novo Tá aqui rodas Tô adoradona né cara Tô ficando parecendo com o carro do cara lá Eu vou trazer as corridas, pode ficar de boa aí galera Que eu vou trazer todas as corridas Vou trazer a última equipe sobrevivente Trazer bastante coisa aí Pra mostrar pra vocês aí no GTA E em outros jogos Tô querendo pegar um Tô querendo pegar talvez aí depois Call of Duty Design de pneus Design de pneus Dead Vision O cara tem que pegar Cara Dead Vision não Eu sempre esqueço Eu confundo É Division Então Janela aqui Olha aqui as peças que eu tô botando aqui É Eu acho que eu já botei tudo cara Porque Eu acho que eu já botei tudo cara Porque Eu acho que eu já botei tudo cara É Tinha até pouca pressa pra esse carro aqui E é um carro que eu achei muito lindo cara Eu achei esse carro cara É A turnagem dele é muito foda Eu tinha esse carro básico Na No meu perfil Esse carro basicão Aquele modelo lá que saiu do Natal Ele é básico Eu tinha ele É É isso aí galera Obrigado pelas visualizações E Salve aí Muito obrigado Muito obrigado aí meus amigos Muito obrigado meus inscritos E muito obrigado aí pelo novo inscrito Valeu aí Que você traga outros inscritos pra mim aí E traga os inscritos pros meus amigos também Beleza? E fui